A gente tem duas formas, na verdade. A primeira delas é, deixei ali a 30 graus, comecei a fazer, botei ela no agitador magnético, ficou 24 horas propagando, girando, agitador magnético ligado direto. Cheguei no alvo lá de crescimento celular. A gente pode simplesmente pegar esse starter, ele provavelmente não vai mais estar a 30 graus, porque a gente, temperatura média dentro de casa, a gente normalmente não chega nisso, vai estar dentro de uns 25 graus em média, mas eu posso pegar esse starter todo, todo esse líquido, tentar chegar mais próximo da temperatura do mosto que eu quero inocular. Então, botei o mosto dentro da fermentador, botei na geladeira, está 18 graus, então o ideal é que a gente chegue com a temperatura desse starter mais próximo de 18 graus e coloque esse volume todo lá dentro. Essa é uma opção, é a mais simples, eles falam que não tem problema, várias literaturas falam isso, que a gente não tem problema sensorial de colocar esse volume do starter dentro da cerveja, desde que não passe de 10%, então se tu vai fazer um volume aí de 20 litros de cerveja, que tu não passe, por exemplo, de 2 litros de starter, mas é muito difícil chegar nesse volume de starter para 20 litros, 2 litros de starter, normalmente tu consegue fazer para 50, 60 litros de cerveja. E a outra opção é quando tu já está um pouco mais se programando mais para a braçagem, tu tem que pensar no starter alguns dias antes para que tu faça essa propagação, a hora que tu termina a propagação ali com 24 horas, tu tira esse starter do agitador magnético e põe na geladeira. Na geladeira vai reduzir a atividade, a levedura tende a assentar para o fundo e vai ficar duas fases bem separadas, então vai ficar aquela lama mesmo, a levedura decantada e em cima a gente chama de sobrenadante, que nada mais é do que a cerveja, era aquele mosto que tu colocou, ela fermentou, virou cerveja e aí antes de inocular no mosto, tu vai jogar aquele sobrenadante do starter fora, faz ele todo, deixa só um dedinho em cima para poder homogenizar, deixar líquido e conseguir colocar dentro do fermentador. Essa é uma técnica muito boa, desde que tu se programe antes e tenha todo esse tempo disponível para ir para a geladeira, ficar pelo menos um dia na geladeira decantando, aí depois tu vai ter que tirar também um pouco antes da geladeira, pelo menos umas 6 horas antes aí para que a temperatura dessa levedura suba também e fique parecida com a temperatura do mosto no fermentador para que a gente tenha justamente essa igualdade aí de temperaturas entre o starter e o mosto para a temperatura de fermentação, como a gente já falou lá atrás. Isso é sempre muito importante, a temperatura da levedura, independente de ser levedura reidratada ou levedura reaproveitada de starter e tudo mais com o mosto que vai ser fermentado. Sempre tentar o mais próximo possível. Tchau. 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 Tchau.